A Polícia Federal segue na região de Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, disse que enterrou os restos mortais do indigenista Bruno Pereira de Araújo e do jornalista britânico Dan Phillips. Partes de corpos já foram recolhidas, inclusive, e serão submetidas à perícia. Atenção, para você que está chegando agora, despertando com o Balanço Geral amanhã, eu falo para você que partes de corpos foram encontradas pela polícia do Amazonas. Põe no ar! Duas equipes do grupo de elite da Polícia Federal saíram cedo para uma região de Mata Fechada, que fica perto da comunidade São Gabriel, a cerca de três horas de barco de Atalaia do Norte, perto das fronteiras do Brasil com o Peru e a Colômbia. Peritos federais, investigadores e um cão farejador da Polícia Militar de Manaus também participaram das buscas. No final da manhã, os delegados e o promotor do caso chegaram à região. Dentro do carro estava Amarildo da Costa de Oliveira, o pelado, preso na semana passada. Segundo informações do portal R7, além de confessar o assassinato dos dois e a ocultação dos restos mortais, ele também indicou o local onde isso aconteceu. O suspeito desceu do carro com o rosto encoberto, embarcou junto com os policiais e partiram rio adentro. Os policiais federais acabaram de chegar aqui no porto de Atalaia do Norte. Eles ficaram quase oito horas no rio. Os policiais foram em um ponto específico. Eles percorreram o local apontado por um suspeito que está preso. A confissão de Amarildo teria vindo pouco depois dele saber que o irmão Ozenei também estava preso. Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como o do Santos, foi detido em casa. Amarildo e Ozenei são pescadores da região. Testemunhas. Elas colocaram os dois no local, supostamente, onde ocorreu o crime. Suposto homicídio. Qualificado. Bruno Pereira e Dom Filipe desapareceram no dia 5 de junho, quando faziam o trajeto entre a comunidade São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. A região abriga vários povos indígenas isolados. É também cenário da ação de grupos criminosos ligados ao narcotráfico, à pesca e ao garimpe legais, além da extração irregular de madeira. E você viu que entre as desconfianças da polícia, poderia haver um envolvimento ou de garimpeiros ou de madeireiros nestes desaparecimentos? Só que a coisa pode ser ainda pior. Um documento da polícia indica o possível envolvimento de um grande traficante internacional. Põe no ar. A medida cumpre uma determinação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O ministro é relator de uma ação sobre o caso. No documento, o Ministério da Defesa afirma que os esforços de busca começaram assim que se soube do fato. E foram usados quatro barcos pequenos, dois helicópteros e mais de 200 pessoas. O ministro Barroso determinou que assessores do gabinete acompanhem audiências e as operações sobre o caso. Ele também analisa o relatório recebido da Polícia Federal. Fontes da PF afirmaram ao jornalismo da Record TV que uma das linhas de investigação apura a ligação de um traficante internacional com o caso. O suspeito atua na rota entre o Brasil e Peru. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar do caso no Palácio do Planalto. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo. Estou me culpando agora por isso. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar o caso. O Senado já havia tomado a mesma atitude. A primeira visita dos senadores à região deve ocorrer entre 22 e 23 de junho.